Cadê o Gritinho? O chão é estranho Oh, vai rolar E aí? É diferente não Estranho Toda a vaquejada é o grande É diferente não Estranho Toda a vaquejada é o grande É diferente não Estranho Toda a vaquejada é o grande É diferente não Estranho Mas fácil de entender Segura Meu paredão é estranho Média é estranho Entrada é estranho Estoura Columbo é estranho Namorada é estranho No final de semana Eu vou varrear Ah, é diferente não Estranho Toda a vaquejada é o grande É diferente não Estranho Toda a vaquejada é o grande É diferente não Estranho Toda a vaquejada é o grande É diferente não Estranho Toda a vaquejada é o grande Alê meu prefeito Move atrás Segura Sacor Acorda Tchau, tchau